E olha só, galera, estamos trazendo aqui mais dois lançamentos, videoclipe do Eldan, do canal Zero Bala, que é onde ele posta os autorais. E dessa vez, vamos ver os dois últimos lançamentos, que é Malévola e Patricinha. Tô muito ansioso, é um projeto diferente que o Eldan tá trazendo e tá muito legal. A gente viu aí a primeira música, que é Sabe, que inclusive ficou muito boa. Deixa aí nos cards pra vocês. E agora eu tô ansioso pra ver essas duas aqui, que devem estar na qualidade bem melhor do que as outras. Então bora, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que o vídeo, os dois vídeos originais do Eldan, tá aí na descrição. Tá fazendo terapia aí. Cara, a qualidade, mano. Louco, hein. Eu tava fumando um tabaco pensando em você Na nossa história, em tudo que a gente fez acontecer Nós dois eram uma dupla de bolíde Mas é melhor eu estar sozinha se eu tivesse como antes E ela tá maldição da Malévola Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto desse deter Então me pede que eu tô tão feitiçada é puxar em Ela quer minha vitamina, ainda perde calorias Eu fiz um cardio com essa mina, numa noite de mali Ela ainda quer sentir a brisa, ainda nem pegou a Martinha Chacuzido, truste, é a vida que eu queria Tudo é tatuado, não esconde, tá chapado, não Acho que leva minha blusa, te fazer minha namorada Tendo pra não se envolver, só tô correndo atrás da cara Eu tenho uma vida de bacana, eu saí da lama Ela tem a maldição da malébola É minha perdição, não é só não é voar Tendo pra não se envolver, só não tiro o foco da meta Que ela não vai mais voltar E dentro desse caldeirão, vai se lama Ela com o meu cordão, fica mais grata Ela só quer atenção, tu me fala Mas a minha disposição tá contada Eu conto os blocos sim, eu balo um fininho E se tu não gostar é só não vir atrás de mim Eu ando sempre tranquilinho, na brisa do boldinho E mesmo nós dois se engano Não é muito antes ouvir Mas vai tá sabendo Tô me envolvendo Ela não é medusa, mas é a mulher veneno Eu vivo até o outro se engordendo Mas eu nem sei mais o que tá acontecendo Quando eu ouvi ela gemendo Eu percebi que eu tô vivendo Alô? Três chamadas perdidas na caixa postal Como recusar se até o chusque deu aval Tempo que eu não saio do meu normal Fim de love eu é um pente, rali, tchau Esse refrão ficou muito foda Sempre me faz revitar Ela não tira o foco da minha top Que ela não vai mais voltar Dentro desse calderão Esse lama com ela com o meu cordão Fica mais grata Ela só quer atenção, tu me fala Mas a minha disposição tá contada Terapia em dia Nunca fiz terapia, véi Nem eu Deve ser da hora Vamos de patricinha agora Você é louco, Chesky Eu fiz um hit, irmão Pode saber, cachorro Lança Ficou de verdade Pode saber Primeiro sente a onda Depois sente o beat Baby, baila, vem Eu quero tá contigo na vida chique Então pede mais Quando que aparece o tic Tic-tac no relógio Ela fala, eu sou sua beat Se joga, não dá Tu lança Larga essa bunda em mim e balança Dança, dança Rebola pra outra Acende, puxa pra subança Prende na sua trança Canta, fala No ouvido em que ama Recama Vai ser minha janta Ana, Júlia Como esquecer dessa bunda Só usa Cult patricinha Patrocina Minha maria rua na minha vela Ela quer vina de dia Noite quer linguiça Churrasquim de frio Ela adora sentar na tela Tem sem parar Que se na vaga Não passiona devagar O seu coração achei vaga Minha irmã dona vai falar Que cansou, mas não das putaria louca Cê beija a minha boca Só de fofo com força Deixa o beijo zé Deliverizando a minha vela Roda o mundo na fé No final tá na ponta do pé Chama pra se distrair Quanto custa segurar a responsa? Quanto custa a banca sua onda? Quanto ano passado as afrontas? Quanto dia eu tô ganhando contas? Conto em pilha, difícil é casar de milhas Tô na mira, de olho gordo mas não ligo Pra nada Eu já liguei muito Liguei pros meus parças Lê Primeiro sente a onda Depois sente o beat Baby, vai lá, vem Eu quero tá contigo na vida chique Então pede, mãe Quando que aparece o tic Tic-tac no relógio Ela falhou, sou sua beat Souza Cult, patricião Me patrocina Minha maria rua na minha vila Ela quer vina de dia Noite que a linguiça Churrasquinho de frio Ela adora sentar Ele tava sonhando Não É não, é não Tá saindo do rolê Vamos simbora, vamos simbora Caraca, ficou da hora Mano, esse videoclipe tá animal É, eu gostei bastante Mano Qualidade insana O Dan merece todo o reconhecimento do mundo Porque o moleque é esforçado E que bom que o canal tá indo bem, né mano Tipo, um canal novo Já tá pegando uma quantidade Até que boa de visualização nas músicas O projeto tá se encaminhando bem Daqui a pouco ele tá fazendo show aí pro Brasil todo É, espero que cresça ainda mais e mais Da hora essas duas músicas Videoclipe absurdo Deve dar um trampo fazer isso Não deve ser fácil Porque é uma produção grande, né Que envolve outras pessoas E lembrando que o som vai tá na descrição Pra vocês irem lá Daquela força também Ajudar ele a crescer mais Exatamente Porque o moleque merece O vídeo vai ficando por aqui Ah, e já deixa aí nos comentários Qual que você gostou mais Malévola ou Patricinha Eu, Malévola Eu também O refrão me pegou mais em Malévola Então é isso Só que o Patricinha Ele tem uma produção diferente Sim, uma produção No geral a produção do Patricinha ficou melhor Aham Só que o Malévola Me pegou mais É o refrão A vibe É Ficou mais chiclete Sim, sim Então é isso, galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau Música